Boa tarde, Oloares. Boa tarde para você de casa que está assistindo a gente. Oloares, é essa a sensação de que a gente não vai ver a justiça, mas isso vai acontecer sim. É o que a gente espera e o que a gente tem visto também em relação ao posicionamento, inclusive, do juiz. Porque desta vez, já é a segunda vez que esse julgamento é adiado. Da primeira foi por causa da pandemia e agora porque um dos acusados, justamente o Maurício, que é acusado como sendo o mandante do crime, Maurício Sampaio, ele chegou sem defesa. Então, não tem como entrar em um júri sem um advogado de defesa. Isso porque o advogado dele, que é o Neymoura, era o Neymoura, na verdade, ele deixou o caso há 10 dias, mas só comunicou isso ao judiciário na sexta-feira, na última sexta-feira, à tarde. Então, o Maurício Sampaio chegou sem essa defesa e por isso o júri foi adiado. Mas, como eu disse, o juiz que está à frente desse caso já se posicionou a respeito de que isso não pode acontecer de novo. Se, novamente, algum dos acusados chegarem lá sem chegarem no próximo julgamento, sem um advogado de defesa, eles irão recorrer à defensoria pública. E o novo julgamento foi adiado para o dia 2 de maio. Nós vamos conversar aqui ao vivo com o Valério Luiz Filho, que está, no caso, acompanhando, ele que é filho da vítima e está acompanhando esse caso desde o começo, também é advogado. E como que vocês entenderam mais esse adiamento do julgamento, Valério? Olha, foi claramente uma manobra protelatória, né? Uma manobra que, inclusive, não é desconhecida de quem milita aí no tribunal do júri. Eu não imaginava que eles fossem chegar a esse ponto, mas efetivamente chegaram para tentar adiar por mais alguns dias. Maurício Sampaio foi avisado por Ney no comecinho de março sobre a sua renúncia. Ainda assim, ambos protocolaram só agora, às vésperas do julgamento, informaram o juízo. Então, fica clara a intenção, realmente, de ganhar mais alguns dias, de tentar, o máximo possível, evitar que esse julgamento ocorra. E é também o mesmo posicionamento do Ministério Público, né? Que entende isso como uma manobra. E chega a ser um desrespeito com a Justiça, né? Um desrespeito conosco. Movimentou-se aí oficiais de Justiça, um aparato, quem estava lá viu, um aparato gigantesco para a imprensa, para dinheiro público sendo utilizado para a gente poder abrir a sessão, para o réu simplesmente chegar, dizer que não constituiu nenhum defensor e a sessão não pudesse realizar. É realmente um abuso do direito de defesa, mas eu confio que o doutor Lourival não deixará que isso se repita novamente. Sou pena de designar defensores da Defensoria Pública e tudo. E faço aqui um apelo também aos advogados dos outros réus, que não são desconhecidos, né? O doutor Thales Jaime, o doutor Ricardo Naves, para que não cometam a mesma manobra que o colega de vocês, Neymoura, acabou fazendo. E que compareçam ao julgamento, para a gente ter finalmente um desfecho dessa história, para apresentar as defesas de vocês em plenário, tentar provar a inocência dos clientes de vocês em plenário, porque é isso que a gente quer, né? Vocês vão ter oportunidade de defesa e a gente quer apresentar as nossas provas, apresentar as razões para os jurados, para isso ter um desfecho. E foi para o dia 2 de maio, né, Valério? Qual a expectativa de vocês, então, para esse novo júri? Que não haja nenhum adiamento e que realmente tenha a justiça, né? Que vocês possam ter isso mais palpável. É, já está chegando no ponto insustentável, ninguém aguenta mais, né? Toda hora é uma coisa. Então, nossa expectativa é sim, que não passe de 2 de maio, né? Curiosamente, até coincidentemente, dia 3 de maio é o dia mundial da liberdade de expressão. Então, vai ser até simbólico que seja nessa data que o júri esteja ocorrendo. E a nossa expectativa é a justiça, a condenação de todos eles. É, os outros, os acusados deste crime e que serão julgados, né? A gente espera que haja realmente o julgamento no dia 2, Oloares, é o Adhemar Figueiredo, que ele é cabo da Polícia Militar, acusado de ser o autor dos disparos. O Urbano de Carvalho, que é acusado de ter contratado o Adhemar. O Marcos Vinícius Pereira Xavier, que é açougueiro, acusado de planejar esse crime. Ele mora em Portugal. E Djalma da Silva, sargento reformado da PM, ele ajudou a planejar o crime, foi denunciado também por atrapalhar as investigações. E Maurício Sampaio, que é tido como o mandante desse crime, porque na época, ele era um dos dirigentes, ele fazia parte da mesa dirigente do Atlético e estava recebendo duras críticas, né? Por parte do cronista esportivo Valério Luiz. E seria esse um dos motivos, né? A principal motivação para que esse crime acontecesse e que foi planejado e realmente executado. Isso há quase 10 anos e até hoje a gente não vê aí a conclusão, né? A justiça palpável na mão das famílias. A gente lembra até a luta, né? Do Mané de Oliveira, o pai do Valério Luiz, que lutou demais para ver essa justiça. Infelizmente, não conseguiu ter isso, né? A felicidade de ver esse júri finalizado, mas está aqui o filho dele ao nosso lado, lutando por isso. Acho que em nome não só do seu pai, como também do seu avô, em nome dessa justiça. E a gente espera que no dia 2 realmente esse júri aconteça, para que a gente possa trazer aqui a notícia do desenrolar de tudo isso, do julgamento e que a justiça seja realmente feita. Obrigado, Ariane. Obrigado aí pelas informações. Ou seja, uma estratégia do advogado para adiar. Porque se há 10 dias já tinham decidido que ele não seria o advogado, para que deixou a justiça mobilizar todo esse aparato? Infelizmente, quem tem bons advogados nesse país, meu amigo, escapa da justiça até a última hora. Obrigado, viu, Ariane?